Olha quem tá aqui comigo, a Angela, galera, vocês viram a boneca dele chegando, aliás, esse vídeo aqui vai sair 6 horas da tarde, então amanhã, meio dia, eu quero ver o máximo de pessoas aqui, porque eu vou apresentar ela, galera, já fiz um vídeo, já mostrei pra vocês, então antes disso, claro, dá o like aqui embaixo, muito obrigado se você já é inscrito, porque hoje a gente vai conversar sobre ela, né, não é verdade, Angela, olha como que ela é feia, galera, mas eu não vou ficar mostrando muito não, não vou ficar mostrando muito não, porque senão vocês não vão assistir o vídeo amanhã, porque tá muito na hora, então amanhã é meio dia, eu passo aqui no canal, E hoje, eu andei pesquisando muito, galera, eu fiquei, eu virei um ninja da computação aqui, meu, eu virei um hacker, na verdade, eles eram hackers, mas eu que virei o hacker do celular aqui do negócio, porque eu fui atrás dos criadores do tal da Angela, galera, assim, hoje eu vou mostrar pra vocês o suspeito de ser um hacker, e também algumas coisas que a gente vai conversar, né, porque ó, se você chegou agora, agora, se você chegou agora, se você chegou agora, se você chegou agora, se você chegou agora aqui, caiu do nada, eu não sei onde que você tava, mas agora você chegou em um lugar certo, Porque esse aqui é o canal, é o melhor canal pra falar sobre esses hackers que estão aí atacando o jogo da Talc Angela, do Talc Bean, do todo mundo aí, passa no canal que tem vários vídeos, então, meu, não se esquece, esse papagaio aqui tá fazendo barulho, que eu não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, é isso, Que legal, que legal, que legal, enfim, é, se você chegou agora, tá rolando um negócio muito, muito louco sobre, sobre ela estar hackeando as crianças, assim, tem alguém, ó, se eu vou dar um zoom pra Arthur aí agora, vocês vão conseguir ver algumas coisas, certo? Sim, aquele reflexo, algumas pessoas, aliás, todo mundo tá falando que é o hacker da Angela, e eu fiquei tipo assim, velho, realmente, tem uma coisa ali, mas eu também fiquei falando, quem está ali, né, muitas pessoas, ó, eu já comenta agora também, ó, eu quero que você comente, Comenta aí, hein, eu quero que você comente, tipo, o que que você consegue ver, beleza? Eu vou deixar uma foto aí na frente pra vocês, ou dar um zoom mesmo, então, me comenta aí, o que que você que, sei lá, Muitas pessoas aqui falam que conseguem ver um computador, uma tela, uma janela, um sofá, duas pessoas, uma pessoa, um homem com barba, eu fiquei, eu fiquei com quem? Oi, gente, você também é maluco, é? Eu consigo ver uma janela, não, quer dizer, uma parede com alguns quadros, eu acho, galera, acho que é isso, mas eu vou mostrar pra vocês o que realmente pode ser, tá bom? Então, comenta aí, vamos, quer dizer, comenta aí, pegamos o hacker, pegamos, é isso, comenta aí, que é isso, já era, ó, Angela, tudo bem? Angela, tudo bem com você? Você foi pegar aqui, eu sei que você é um hacker, então, para de disfarçar, seu hacker, fala pra mim, galera, eu brinco assim, né, porque eu tenho um medo, se ele falar comigo, eu vou aqui, ó, eu vou, pá, quebrar meu coração e sair correndo, porque eu morro de medo desses negócios aqui, então, gente, me ajuda, tá bom? Então, enfim, galera, deixa eu tentar aqui, ó, eu vou pesquisar algumas coisas pra vocês, eu vou mostrando aí na tela, porque eu andei pesquisando, e sabe aqui, ó, a Angela e a mesma criadora do Tom, a mesma criadora do Bean e tal, eu já fiz vários vídeos sobre eles, aliás, peça na playlist aí, se você quiser, você gosta, eu sei que você gosta, galera, porque teve muito vídeo assim, né, que tipo, um hacker sair, quem seria esse hacker? E eu andei pesquisando, e o hacker pode ser um dos criadores do jogo, ó, tudo que eu falar daqui de agora, pra frente, são coisas que eu descobri pesquisando, então, pode ser real, ou pode ser notícia aleatória, tá bom? Só que eu sei aí que, realmente, a Angela, ela foi denunciada, né, todo mundo sabe que já mostrei até uma notícia aí no jornal, que passou ela, sobre ela, que ela realmente estava espionando algumas crianças, eu vou deixar um cardzinho, um vídeo aqui no cardzinho aqui, acho que nesse lado, assiste lá, você tem que assistir lá, pra você entender tudo que tá acontecendo, Porque eu não tô brincando, galera, é real mesmo, enfim, depois disso, que ela hackeou algumas crianças, algumas crianças denunciaram elas, rolou um caso de um menino de 7 anos, galera, sim, um menino de 7 anos acabou baixando e jogando, e isso foi a notícia, eu vou deixar passando na tela aí, ó, eu vou deixar a notícia pra vocês, porque eu não sou o criador da notícia, eu só tô passando aqui, se for fake, não é culpa minha, gente, é isso, né, meu trabalho é só fazer aqui o entendimento, enfim, como eu disse pra vocês, o menino de 7 anos, ele baixou o jogo de 7 de 10 anos, Eu não lembro, acho que é, acho que é de 7, ele baixou o jogo, simplesmente, e saiu pra jogar, e o que aconteceu? Ele desapareceu, galera, então, muitas pessoas estão falando que ele desapareceu depois de jogar a Talcangela, então, quem será? Será que a Talcangela realmente falou com ele, galera? Porque muitos de vocês estão falando que às 3 horas da manhã, ela responde todo mundo, e realmente, ela já me respondeu, vocês têm que ver o vídeo também, é sério, já se inscreve, meu, já se inscreve aqui embaixo, porque a gente tá dando muita notícia louca, enfim, depois desse menino de 7 anos apareceu, realmente, explodiu essa notícia, e algumas pessoas falaram que esse menino não desapareceu, que era fake e tal, eu acredito, Não sei, eu acredito, galera, eu não sei, eu tenho um baita medo de realmente ser verdade isso, que ele tiver desaparecido e tal, e enfim, foi vários casos, o menino desapareceu de 7 anos, depois de instalar a Talcangela, e acabou estando, realmente, um negócio nos Estados Unidos muito grande, tá bom? Vou sair até no jornalzinho lá, mas algumas pessoas falaram que é fake, só que é o seguinte, a parte desse menino já meio que foi resolvida, porque, sei lá, decidiram que era fake e tal, só que a parte do hacker, ainda ninguém realmente afirmou que é fake, então, se você acha que é fake, você pode estar errado, se você acha que é real, você também pode estar certo, então, ó, vão ficar comigo aqui, ó, fica comigo, galera, porque é o seguinte, eu fui atrás de algumas notícias sobre elas, sobre a Angela e tal, e eu sei, Angela, que você tem alguma coisa no seu olho, Dá pra ver que tem alguma coisa, eu coloquei até a bordinha pra você, da sua cor que você gosta, só que você não merece isso, né? Ai, enfim, galera, como eu disse, eu fui atrás dos criadores de jogo, se você não sabe, o criador de jogo é aquela Outfit, né, Outline, sei, galera, aquela marca e tal, que tem vários jogos que tem a Talcangela e tal, que não sei o que, tal, que não sei o que, e nisso aí, eu acabei contando umas coisas estranhas, galera, deixa eu passar pra você aqui Aí, galera, melhor assim, ó, já vim mostrar pra vocês a notícia completa, que muitas pessoas estão comentando sobre isso, né, porque realmente tem alguma coisa aqui no seu olho, só que, ó, calma aí, ó, essa é a notícia que eu falei pra vocês Aparentes, né, no caso, pais, crianças e são com medo do aplicativo da Angela, aí nessa notícia aqui, foi no vídeo que eu deixei pra vocês, então assiste lá, que eu vou deixar um cardzinho, tá bom? Que foi a notícia que rolou toda aquela loucura e muitas pessoas começaram a fazer vídeos sobre isso e a gente já também já fez muito vídeo, só que aqui, ó, essa é a foto real que, meu, nossa, tem alguma coisa ali Vocês, hoje em dia, né, no caso, essa aqui já é um pouco antiga, só que vocês, olha essa aqui, galera, tem, tipo, duas crianças, duas, tem dois caras ali, galera, que que é isso, meu? Não, ó, aqui eu não sei se eu tô conseguindo, eu, enfim, galera, é muita coisa, tem muitas pessoas falando de coisas diferentes, olha isso aqui, tem um cara aqui de verdade Ah, não, mano, eu, eu não tô nem, ó, eu já fui pro Facebook, já fui pro Pinterest, já fui pro Reddit, já fui pra todas as redes sociais possíveis, todo mundo tá sabendo, já fui até pro TikTok, eu já vi alguns vídeos lá E, velho, loucura, aqui, ó, meu, olha isso, tem muitas coisas e tal sobre esse negócio do hacker, só que, seguinte, aqui, ó, eu vou, eu quero mostrar aqui, ó Quando você baixa o jogo hoje em 2021, você não vai conseguir ter a versão que eu tive, que eu tava jogando agora mesmo, tá bom? Você vai ter a versão atualizada, que é aquela versão que ela tem, fala, um vestido azulzinho, eu acho E, e ela é normal, ela não tem nada no olho dela, só que, galera, eu fui esperto, né, eu baixei, aí, mostrei a versão antiga dela Que foi a versão de 2014, que é a versão que mostraria alguma coisa, só que ninguém, 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 galera, ninguém tinha lembrado dessa versão Então, as galera só começaram a focar na versão de 2021, só que depois explodiu um vídeo, que aí eu fiz, que explodiu o vídeo agora E todo mundo ficou sabendo que foi o vídeo desse hacker de a versão antiga, então, se você baixar o jogo agora, você não vai conseguir ver nada Você tem que baixar a versão antiga, beleza? Só que, galera, o hacker, velho, o hacker, ele é muito, ele, no caso, o hacker, entre asas, porque ninguém realmente confirmou quem ele é Só que eu descobri que seria umas pessoas, olha aqui, tem duas, tem isso aqui, ó, tem, essas são as duas pessoas que aparecem no olho da Angela Será que elas são? Não sei, só sei que é dois, é dois moleques, né, dois, dois carinhas ali Eu não, não, galera, não vou confirmar nada que são eles, porque eu não sei, então, olha, não vou acusar ninguém Só que também, tem, tem uma coisa diferente, você acha que aqueles dois moleques ali, tem alguma a ver com esse jogo? Eu acho que não, eu acho que sabe o que tem a ver com o jogo? Os criadores, então, os criadores, galera, e aí, né, eu fui atrás um pouquinho dos criadores E aí, descobri umas coisas bem estranhas, galera Os criadores realmente estavam sendo acusados por isso Muitos pais e filhos e crianças e mães aí estavam muito tempo aí na internet publicando Pra tentar achar o criador da tal que Angela, que é esse tal desse carinha aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês Esse aqui seria o criador da tal que Angela Se ele é o hacker ou não Vocês acham que realmente seria esse cara? Por que que, ó? É, tem uma notícia ali, não sei o que Eu queria ler a notícia que eu vou mostrar pra vocês, galera Que é essa notícia aqui de trás, que eu vou pegar pra vocês agora Galera, a notícia seria basicamente essa aqui, eu já achei, beleza? Essa aqui, ó, menino, esse menino aqui de 7 anos O L Moreno, missing, depois de, tipo assim, desaparecer, depois de instalar tal que Angela Não é real, eu acho que não é real, mas tá aqui no site do Google e tal Enfim, Angela Fedófilos tá em meio de destaque aqui Tá rolando um negócio no Facebook mesmo, galera, dá pra você ver que é no Facebook e tal E é isso, ó, tá escrito uma história que é na terça-feira de manhã, não sei o que, instalou o jogo O menino instalou o jogo bem popular, que é a tal que Angela no celular dele E ele tinha 7 anos, e aí, meu, ele saiu pra jogar e percebeu que tinha desaparecido Eu não vou ler a notícia inteira porque é uma baita notícia e eu não sei se é real Então eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui Só que, o rosto desse cara aí, que é o cara que eu falei pra vocês, que é o criador da tal que Angela Ele explodiu, galera, simplesmente todo mundo tá falando que esse maluco é o tal Aqui, ó, galera, ó, se eu clicar aqui nessa fotinha, todo mundo tá falando que ele é o tal do louco Olha lá, não sei o que, não sei o que, até tem outra língua, não é nem inglês aqui, galera Esse cara é o cara que eu te curte, o cara é russo Meu, enfim, galera, deixa eu colocar aqui, ó, no Google É, tal que, tal que Angela, hacker, galera Eu vou, vai aparecer lá a cara dele, certeza, galera Aqui, já apareceu ele Então, tipo assim, as pessoas tão caçando esse cara pra tentar achar ele Vou lá, tem uma hashtag aí no Instagram, no Instagram não, no Twitter, tá bom? Que todo mundo precisa achar esse cara pra descobrir que realmente ele é Olha isso aqui, galera Tem uma pessoa ali, ele descobriu que é outra pessoa Ah, não, vocês tão colocando muito cabeça, colocando minha cabeça Eu tô tentando descobrir se é ele mesmo, não Só que vem outras notícias Então, é o seguinte Hoje, eu queria conversar com vocês sobre isso, galera Vocês acham que realmente é a tal que a gente, no caso, é esse caramba aí Esse menino, esse carinha aí Será que ele realmente é o tal do hacker, tal? Será que o criador do jogo é o hacker? Porque realmente, poderia ser, né? Não sei, ele poderia fazer o que ele quiser Porque ele é o criador Só que, galera, eu não acho que ele sujaria o jogo dele, né? Eu acho que ele faria isso pro jogo dele, não Mas, eu não sei Eu quero aprender vocês Você acha que esse carinha aqui, esse velhinho é? Você acha que aquele menininho realmente sumiu? Ou você acha que é tudo fake news? Será? Não sei, eu também tô perdido Então, deixa o like aqui embaixo Comenta aí Ai, ai, ai Angela hacker Porque, olha quem tá aqui, galera Vídeo dela amanhã, meio-dia, tá bom? Eu quero ver todo mundo lá E quero que você comente, ó Chegou cedo no vídeo, já comenta Angela Boneca da Angela, tá bom? É isso Beijo, valeu Galera O hacker tá me vigiando Agora que eu percebi Tudo que eu falo Meu celular já foi Já foi hackeado Vocês sabem, né? Meu celular já foi até embora Ai, eu tenho que parar de jogar esse jogo Ai, eu tenho que pararEM Tchau Obrigado.